Pissambolana vai, canto no museu de tali É um bom robo de lei, canto no muni Bacananano, anumarau ali Ami, cami, betu, cautiado de su Postiola, sube, kemuni Rongo robo de lango muni Anumumarau e muni, tu, ue, ya, beke, muni Rongo robo de lei, canto no museu de tali Rongo robo de lei, canto no museu de tali Rongo robo de lei, canto no museu de tali Rongo robo de lei, canto no museu de tali A CIDADE NO BRASIL